Oi meninas, oi meninos, tudo bem com vocês? Espero que sim. E aí gente, vamos para a nova coleção. Olha que coisa mais linda esse arquinho, tá? De arco-íris com tule, gente, que eu tô trazendo para mostrar para vocês. E ó, essa etiquetinha da Infinito combinou perfeitamente com essa lentejoula, gente, esse mini paetê. Olha isso, fiz no tule rosa, tá vendo? Olha como que fica atrás, lindo, levíssimo e fiz também no azul. Isso aqui é a nova coleção que eu já estou vindo dividir com vocês e quero saber o que vocês acharam. Deixa aí no comentário qual que você achou mais bonito, o rosa ou o azul? Gente, vamos embora lá para o passo a passo, que eu vou dar toda essa dica aqui. Para fazer esse arquinho, eu tô trabalhando com esse tule, aqui ó, esse aqui é o azul. Ele tem a largura de 15 centímetros, tá? É um rolinho, ele não é caro, ele não é caro, é super barato. Comprei na caçula, tá, gente? E dá para fazer bastante coisa, porque ele rende muito. Esse aqui é o azul, só que eu vou trabalhar, tá? Com cinco, gente. Cinco pedacinhos de 49 centímetros aqui, ó, do tule. Aqui, ó, ele tem cinco, tá? Pedaços de tule. Então, vou deixar ele aqui dobrado. Eu deixei para vocês verem. Eu, quando eu vou dobrando, eu coloco o alfinete para poder segurar, tá vendo? Facilitar para montar, ó. Então, vocês fazem a mesma coisa na montagem, coloco o alfinetinho. O gabarito de 12 centímetros, tá? O arquinho rosa, dentinho. A fita, você quer fita esponjada, ela é lurex para alguns. Essa aqui é a multicor. Por que que eu estou trabalhando com a multicor? Porque conforme você coloca na cor do arco, ó, ela modifica, ela puxa para a cor do arquinho, tá vendo? Ó, no azul, ela puxou para o azul, no rosa, ela puxa para o rosa. Então, eu gosto de trabalhar com essa daqui. O aplique de arco-íris, eu estou usando esse aqui de feltro, ele é importado, tá? Eu comprei no Shopee, o pacotinho dele. Gostei muito, porque ele é levíssimo, mas você pode estar usando o que você escolher. A etiquetinha da Infinito, a gente, olha que coisa mais linda, tá? Eu vou deixar esse contato dela. Na descrição do vídeo, vou trabalhar com a cola T6000, para poder aplicar, ó, a lantejoula. E a lantejoula, eu escolhi essa estrelinha aqui, tá? Vou trabalhar com ela. E a fita número 2, para o acabamento. Agora é a hora da mágica. Então, eu vou pegar a tiara, tá? Com a cola pegar 1000, eu vou encapar da ponta, gente. Aqui, ó, só na parte de cima, eu vou espalhar bem a cola, tá? Vou colocar a fita lurex. Ó. Feito isso, vou espalhar assim, ó. E vou fazer isso até o final. Então, eu já passei a cola para adiantar. E agora, eu vou colocar a fita, tá? Prontinho. Agora, nós vamos fazer aqui o acabamento com a fita número 2, tá? Vou pegar esse pedacinho aqui de 7 cm. E, ó, vou virar desse lado aqui, eu vou fazer o acabamento com a cola quente. Ok. Agora, eu viro aqui dentro, passo um pouquinho de cola aqui e aqui. Aí, eu pego o pedacinho de 4 cm e giro ali, ó. Agora, eu vou finalizar aqui, ó. Vamos lá, ó. Prontinho. E aqui, eu vou dar uma selada. E fiz o acabamento. O arquinho já está encapado e com o acabamento prontinho, tá? Deixar ele aqui de lado, porque agora, nós vamos para o laço. Eu vou pegar o tule, dessa forma aqui. Vou dobrar ao meio, tá? Aí, aquele alfinete, eu vou pegar para segurar tudo dobrado, tá vendo, ó? Dobrei. Ok. E vou dobrar ao meio, novamente, gente, tá? Só que agora, eu não vou colocar o alfinete, não. Eu vou fazer a medida, tá? Eu vou chegar aqui, ó. E eu vou cortar nos 6 cm, tirando essas pontas, tá? Então, ó. Pegar a tesoura. Vou fazer esse corte aqui. Na largura de 6 cm. Eu cortei todo ele, tá? Agora, eu vou colocar ele nessa posição. Essa aqui é a parte da dobra. Então, eu vou colocar dessa forma. Vou pegar o gabarito e vou posicionar assim. Aí, eu pego uma perna, jogo para cá. E pego a outra, tá? Perninha, ponta, né? E jogo para cá. Centralizando aqui, ó. Desse jeito. A frente ficou dessa forma. Deixa eu botar um biquinho de pato aqui. E atrás, desse jeito aqui. Então, nós vamos dar 9 pontos. Começando por cima e saindo por baixo, ó. 1 2 3 4 5 6 6 7 8 8 8 e 9 9 8 8 9 9 9 10 10 11 11 12 12 14 15 15 15 15 15 15 16 15 16 16 17 17 17 18 18 19 19 21 19 20 20 21 20 Eu deixo a parte de fora maior, ok, ok, deixa eu tirar esse biquinho aqui, tirei o excesso, vamos pegar agora o arco para poder colocar, tá? Então, eu vou pegar aqui a medida de 13, 13 centímetros, então, ó, ok, aqui é o 13, e vou colocar a cola quente aqui, eu não coloco muita coisa não, porque é tule, tá? Para poder não sujar, vou adaptar ele aqui, ó, sentando dessa forma, ali, ó, vou segurar para conferir aqui atrás, olha lá, e vou pegar a fita de lurex para fazer o acabamento, tá? Então, eu vou virar, ainda segurando, vou passar cola quente, vou para a primeira volta, ali, ó. Essa fita de lurex, ela é baratinha, o metro, gente, dá para fazer muita coisa com ela, muita coisa bacana, porque ela dá um charme nas peças, ó, segunda volta. Agora, eu vou cortar aqui, para fazer o acabamento com a cola quente. O arco já está pronto, tá? Agora, nós só vamos para os detalhes, olha que lindo e fácil de fazer, gente, muito fácil, olha que charme. Agora, eu vou colocar o aplique, ele é com a cola quente. Vou colocar nessa posição que eu escolhi, vou enfiar o dedo aqui, ó, para não colar o laço todo, porque é tule. Aqui, ó, ok. Agora, eu vou colocar a etiquetinha. Também com a cola quente, ó, vou colocar nessa posição aqui. Vamos agora trabalhar com a T6000, tá? Que agora, nós vamos para os detalhes que ela antejou. Então, eu vou colocar a cola, gotinhas, ó, para dar um toque, olha que lindo. Prontinho. Aí, vou pegar um palitinho que eu improvisei, coloquei uma gotinha de cola quente, deixei secar, ó. Olha que maneiro. Você vai colocar as estrelinhas na cola, ó. Isso aqui, eu vou fazer esse acabamento aqui no laço todo. Olha que detalhe que ele dá. Olha, vou fazer no restante. Olha que lindo que ele ficou na frente, gente. Agora, eu vou fazer atrás também, né? Para poder dar um toque, ó. Olha que lindo. Agora, eu vou colocando, ó. De uma em uma, tá? E fica um charme. Vou finalizar. E já volto, gente. E prontinho, ó. Finalizei. Mais um, tá? Para a coleção. E olha que lindo, gente, tá? Tanto o rosa quanto o azul. Tá aqui. Mais uma super dica. Espero que vocês tenham gostado. Gente, sugestão de preço. Eu vou estar vendendo a R$ 28,90, tá? Usei bastante produto. Super em conta. Mas, eu achei uma peça maravilhosa. Tenho que valorizá-la. Bem diferente. Então, ó. Tá aqui a sugestão de preço. A dica para vocês. E um desejo que você, cada dia, acredite mais em você, na sua capacidade, na sua força, na sua criatividade e nos seus sonhos. Fiquem com Deus. Um beijo e até a próxima dica. Um beijo e até a próxima dica.